Nina tem medo de palhaço de Walter de Sousa e ilustrações de Mariana Fujisawa Tenho muito medo de palhaço Nina sempre falava isso às amigas da escola Olhando para o teto de lona da barraca Imaginava onde elas estariam agora Será que também perderam a casa onde moravam? Eu acho que estou morando num circo Concluiu Um dia em que acordou os estrondos Nina passou muito medo Depois da correria Só se lembra que chegou muito assustada ao acampamento Sua mãe contou que não tinham mais casa Nem as coisas que haviam guardado por anos E iriam viver na barraca Até que tivessem para onde ir Medo de perder a casa Ela nunca teve tempo de ter E olha que isso era bem pior que palhaço Será que foi um palhaço que destruiu a sua casa? Que roubou suas bonecas e seus livros? Tinha visto uma vez um rosto malvado Todo pintado Num filme de televisão Seria ele? Ouviu uma gritaria fora da barraca? Eram crianças Se aproximou da fenda Que se abria para o terreiro E de lá Viu alguém que podia deixá-las mais assustadas Um palhaço Viu com ele algumas das pessoas Em quem acabaram de pensar? Sarah e a Mina Estava com elas um menino que conhecia da rua de sua casa Tarei Corriam e riam Em volta do palhaço A menina Olhou melhor e percebeu Era uma palhaça Não sabia que existia palhaço menina Jurubeba! Jurubeba! Atiçavam as crianças Com os cabelos compridos Amarrados no alto da cabeça E uma flor azul Espetada No corte Seus sapatões Iam chutando A barra do vestido florido Ela andava Desembolsada Abrindo uma bocona Debaixo do nariz De bolinha vermelha Nina recuou E deixou só uns olhos na fenda Queria se esconder dos amigos A Nina! Gritou a darém Todos correram até ela Inclusive o Jurubeba Vem! Vem! Nina continuou recolhido Deixa a darém Ela tem medo de palhaço Lembrou Sarah Jurubeba entrou na conversa Então não tem problema Eu não sou palhaço Sou palhaço Naquela noite Nina sonhou com a Jurubeba Estava com ela na sua casa Que era agora uma filha de tijolos e pedras Essa é minha casa Mostrou orgulhosa A minha não tem só um lugar Você não tem medo de alguma coisa? Perguntou a Nina Todo mundo tem medo Até palhaça Tem medo De ficar sem casa? Tenho medo de não poder dar mais risada A Nina A Nina Entendeu Que rir Era a casa da Jurubeba No dia seguinte Todos foram chamados para o terreiro Ia ter um grande espetáculo Com outros palhaços Os amigos de Nina Estavam lá A música Apontou Sarah Para um grupo colorido Que entrava Bonito de violão Sanfona E chucalhos Jurubeba Batia Dois pratos De metal Todos davam muita risada A todos e crianças Médicos e assistentes Até os soldados Do acampamento Um palhaço esquisito Começou a imitar o soldado Só que fazia tudo errado Caíram todos na risada Nina Deu a volta no terreiro Esperou Jurubeba Sair de cena Esse é o nosso último espetáculo Estamos indo embora Para onde? Perguntou a menina Para casa Mas a sua casa não é risada? Jurubeba Ah, soltou uma gargalhada Sim É Foi aí Que Nina percebeu Que ela E a palhaça Eram muito parecidas Pois nenhuma das duas Naquele momento Estava com medo Ah Ah Tchau.